Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, que alegria estar aqui com você e partilhando o Diário da Misericórdia mais uma vez aqui no nosso canal, Patrícia Acosta reza comigo. Eu sou a Patrícia Acosta e você é sempre muito bem-vindo a estar conosco aqui partilhando o Diário da Misericórdia de Santa Faustina, já peço que você deixe o like nesse vídeo e inscreva-se aqui se você ainda não é um inscrito, hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1091. E ouvi estas palavras, vai dizer a superiora que estás bem de saúde, por quanto tempo ficarei boa? Não sei, nem pergunto, sei apenas que no momento estou gozando de boa saúde. O futuro não me pertence, pedi a saúde como sinal e testemunho da vontade de Deus e não para buscar alívio no sofrimento. Então ela recebeu uma graça de ser curada, ela estava muito mal de saúde e ela pede a Jesus a graça da cura, não porque ela queria alívio no sofrimento, não foi isso que ela disse, mas ela pediu a graça da cura como um sinal e um testemunho da vontade de Deus. Então ela fala, Senhor, que o seu poder se manifeste para que eu testemunhe a graça que o Senhor realizou em minha vida. Então olha que bonito, né? E aí Jesus fala para ela, vai dizer a superiora que estás bem de saúde. saúde era algo inédito na vida dela, porque por tantos e tantos e tantos anos, Santa Faustina lutava com a saúde, porque ela tinha muitos problemas de saúde, principalmente a tuberculose que tomava conta dos seus pulmões. Então ela vivia fazendo tratamentos médicos, ela vivia passando temporadas no hospital e a gente tem que ver que nesse momento realmente foi uma cura milagrosa que aconteceu na vida dela, porque ela estava muito ruimzinha e do nada ela fica bem. Deus pode fazer tudo do nada e Ele pode fazer isso acontecer também na sua vida, não apenas na vida de Santa Faustina, mas na vida de cada um de nós. A gente só precisa se abandonar em Jesus e ter fé. Jesus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós. E aí